O governador agiu rapidamente como um bombeiro para debelar um princípio de crise envolvendo PSB e PMDB em Teresina e fez um pedido às lideranças dos dois partidos. Isso é uma coisa que não se trata pela televisão, se trata sentando, conversando e o vereador Rodrigo Martins é quem é o líder municipal aqui, que é o presidente do partido e é quem tem a responsabilidade de tratar e articular. Então ele tem o nosso aval para tratar deste assunto. E com respeito a essas decisões, nós temos uma relação profunda de partidária, de amizade também com o PMDB. Então não há problema, nós estamos juntos, PSB, PMDB, PCdoB, PRB, vários outros partidos que tivemos em Brasília ontem, conversamos muito com o deputado federal Osmar Júnior e hoje já conversei com o deputado, com o vice-governador Zé Filho. Então não tem fofoca, não tem problema, não tem nada que vá atrapalhar a manutenção desta base. A saída para a base governista na eleição da capital. E vão surgindo nomes, né? Surgiu um novo nome dentro do PSB que os partidos têm que respeitar isso, né? E nós ficamos felizes com isso, né? Surgiu o nome da pré-candidatura do Beto Rego e que é preciso que sejam feitas essas avaliações, né? O PMDB tem um forte candidato a prefeito Terezina, que é o Marlos Sampaio, e que nós respeitamos isso. Tem dificuldade de diálogo na base, conforme alegam pré-candidatos do PSB a vereador? Isso sempre surge, quando os ânimos se exaltam, quanto mais se aproximam dos últimos pratos da decisão, há uma exaltação dos ânimos, isso é absolutamente compreensível, né? Não tem nada que não possa ser discutido, conversado, dialogado e construído. É isso que nós vamos fazer. O governador também comentou a campanha Aceito Osmar, espalhada nas redes sociais. Curtiu, eu gosto muito do Osmar e se o Osmar aceitar, é meu candidato, né? Eu sempre disse isso.